Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de novo, estamos aqui para falar do nosso projeto de descomplicar os tributos, o Tributos em Foco. Aqui toda semana você vai encontrar conteúdo direto, prático, sem mimimi, teoria a gente deixa do lado de fora, para falar de algum tema que envolve o seu bolso, a sua vida. Normalmente esses temas estão lá no STF, mas a gente já falou de outras coisas também aqui. Na minha tela, mudamos um pouquinho aqui, Caroline Melo, tudo bem, Caroline? Tudo, tudo certo. Aqui embaixo, Daniele Fraga, tudo bem, Dani? Tudo bom, tudo certo. E aqui, melhor, sei lá, aqui, é, isso aqui embaixo, é, André Telles, tudo bem? Tudo jóia, Carlos, tudo bom. Esse triunvirato é um triunvirato nota 10 da Red Consultoria, a Red Consultoria é nossa parceira na geração desses conteúdos, com eles vocês vão poder encontrar inúmeras soluções para o seu dia a dia e é o que a gente vai trabalhar aqui, vai falar. O nosso tema hoje, Dani, eu vou começar com você, vamos começar sacaneando o título, a taxa atividade da lista do ISS. É exatamente isso. Daniele, fala para mim, um leigo, um, digamos, um que não conhece o que é esse assunto. O tema que a gente está discutindo hoje é o tema 296 do STF, ISSQN, a taxa atividade ou não dessa lista de serviços. A grande discussão é o que é o ISSQN, para começar, a gente já falou algumas vezes desse assunto, o ISSQN é o imposto sobre os serviços. Então, todo prestador de serviços paga o ISSQN e na lei do ISSQN existe uma lista. Essa lista, a discussão de hoje é se esse rol dos serviços nesta lista é taxativa, é restritiva, é só aquilo que está ali. O que não está ali não é serviço e não se recolhe ISS. Essa é a discussão de hoje. É isso que a gente vai se discutir, se é taxativa aquela lista ou se não é taxativa. Um leigo perguntando, posso dizer que taxatividade é sinônimo de determinação? É. Então, a gente está falando se aquela lista, o que está naquela lista, é determinante para dizer se tem ISS ou não. É. Você que está nos vendo e ouvindo aqui... Trocando e miúdos, é. Você que está nos vendo e ouvindo, deixa eu explicar rapidinho sobre essa pluralidade, sabe? A gente tem três advogados, a gente tem um despachante, a doaneiro, todos nós estamos nessa loucura da carga tributária, mas o nosso propósito aqui é justamente esse, é tentar pegar a coisa difícil, que nem sempre é fácil simplificar e simplificar. É a ideia do KIDS, né? Keep it simple. A gente tenta fazer isso. Por quê? Porque o trabalho de simplificar é nosso. Quem está nos vendo, cara, discutir taxatividade, mas foi uma provocação, Daniela, assim, a ideia da taxatividade é dizer, isso é ou não o que determina o ISS? Porque, então, a lei não fala o que tem, até porque isso é mutante, né? A lei de... A lei, ela tem uma lista, essa lista, ela é grande, tá? Ela não é uma lista de queda. Só que nem sempre, né? Pode falar, Daniela. Isso, a ideia, na verdade, é o seguinte, se você olhar a lei de ISS, que viu o decreto lei 466-68, depois veio complementar, foi dizendo o seguinte, o que é serviço? Então, o que é prestação de serviço, né? E prestação de serviço para eles são aquele rol de atividades constantes na lista de serviço anexa. Então, a lei não fala isso. Então, se ela fala isso, ou seja, ela é taxativa, tá dizendo o que é serviço. O que não tiver na lista não pode ser serviço. Boa, né? Literalmente é isso. Carol, então tem uma lista de serviços tributários, e agora eu vou ser redundante. Essa lista é taxativa ou é exemplificativa? Então, a lei complementar do ISS é a lei 116 de 2003, e lá, no finalzinho, depois da lei, do último parágrafo, do último artigo, tem o anexo 1. Nesse anexo 1, ele fala o seguinte, são serviços tributáveis, lá 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 lá, três pontinhos, e começa a lista. Muitos desses serviços, no final, ele tem a palavra, e seus congêneres. O que são esses congêneres? Aí que entra a interpretação taxativa ou exemplificativa. A taxativa, ela é uma lista definitiva, que ela é limitada àqueles serviços da lista. Já o rol exemplificativo, ele é uma amostra daqueles serviços, ou seja, ele é exemplificativo, ele abrange várias interpretações. O que tem que ficar claro é que o gênero do tributo, ele é taxativo. Já as espécies, que são esses congêneres, ele é extensivo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de enquadrar o serviço ali, para ver se ele é espécie ou se ele é gênero. E também, a mera nomenclatura ali, o mero, a troca de nome, ele não vai configurar uma nova espécie, ele só vai ser uma extensão do gênero. Então, tem que tomar cuidado na leitura e na interpretação do serviço. Pois é, Dani, e o que seria essa interpretação extensiva? Porque eu fico imaginando que lá na criação da lei complementar e da famosa lista, não existia web designer, não existia produtor de conteúdo digital, não existia, como eu ouvi essa semana, podcaster. Ou seja, o cara... Youtuber. Youtuber. O cara que gera um podcast, que não dá para dizer que não é um serviço. Alguém me contrata aqui e fala, cara, eu quero que você fale da minha empresa, num podcast. Como é que seria essa interpretação extensiva, Daniel? E nesse caso específico, a gente dá a Dani começar a falar extensiva, Carlos. Aí você diz, ah, tá bom, o podcaster, ele é o aparelho de serviço. De quê? De que? De comunicações, tá? Comunicações. Não, eu vou um pouquinho mais além. Ah, discussão aí, ó. Eu já vou jogar a batata quente aqui no colo da Dani. Que lugar que eu prestei esse serviço para saber em qual lugar eu pago isso? Só uma coisa lá dentro. Vamos incluir como congêneres. Pois é, claro. O que é a interpretação extensiva? Então, vamos lá. A interpretação extensiva, ela é aplicada quando? Quando a lei carece de amplitude. Quando a lei gostaria de dizer uma coisa e não disse. É mais ou menos isso. Então, assim, ela gostaria de dizer, mas ela não disse. Então, a gente interpreta aquela lei extensivamente. É basicamente isso. Não sei, é tentar pensar o que o legislador estava querendo dizer. É mais ou menos isso que é uma interpretação extensiva. Quer ver o exemplo, Dani? Legal que ficou. Peraí, André. Essa é a pergunta que eu ia te passar. Mais um exemplo que podemos ter. Me diga. Não diz um só, não. Diz tudo que você lembra. Vou falar um exemplo que não é de ISS, para você entender o questão do extensivo. Antes do Supremo julgar a discussão, antes de estar na lei, você lembra que importador, só pagado ICMS na importação, quem é comerciante? Quem é a pessoa que é responsável por ICMS? É o comerciante que circula a mercadoria. Só que o Supremo interpretou extensivamente, e a lei disse, o Supremo disse que é constitucional, que pessoa física, quando ela importa, ela é também sujeita ao ICMS. Sim. Então, é que é isso que a gente... Entendeu? Essa é a ideia. Mas no caso do ISS, qual outro exemplo que você pode me dar? ISS, essa questão que eu estava falando, ficou legal. Porque, assim, o Supremo, ele vem dando esse entendimento há muito tempo já falando sobre isso. Desde a década que eu atuei em 406. E a gente tem que entender um pouco também que faz sentido. porque ficou de competição no município, o WES de lá e tributar sobre serviços de qualquer natureza, até que o nome do tributo é esse. E essa questão é mutante. Em 68, não tinha como você prever quase nada do que se faz hoje. Em 2005, no Brasil, o processo legislativo é tão lento, que quando a lei nasce, ela nasce velha. Morta. Às vezes, até morta. Então, vai registrar uma coisa que não tem mais sentido. Tem serviços, sabe, que não existem mais. E tem um monte que não aparecem. E daí, vem o que a Carol disse. E congêneres. O congênero é o seguinte. Ele vai dizer como é que chama o serviço hoje, que é desse tipo. Por exemplo, datilografia. Quando tinha a lei, a datilografia. Quando o velho implementa nova, já era digitalização. Ou já era digitação. Mas que hoje nem isso tem mais. Acho que hoje deve ter processamento de dados, talvez. Ou digitalização. O serviço bancário também, né, André? Também, cada hora, aparece um. Isso. Pronto. O exemplo que eu ia dar é isso. Deve até dois spoilers aqui. Quando foi feita a lei? Como é que funcionava o banco? Você lembra que era o banco em 2005? Você tinha que ir na agência. Você tinha que assinar um canhoto. Pedir um talão de cheque. Então, tem serviço de impressão e talão de cheque. Serviço de extrato. Serviço de saldo. Você é na maquininha, primir o saldo. Você... É. Tinha uma coisa assim. Até três extratos não é cobrado. Isso. Com as contas universitárias, aquele negócio. Aí, de repente, veio o Internet Banking. Aí, você entra lá e acessa. Que serviço é esse? Eu estou lá. É um serviço de extrato? Ou um serviço de informação? De prestação de habilidade? Assim. Hoje está no app. Hoje está no app. Hoje eu nem fui na agência. Nem sei. Tudo no app. E eu nem vou na internet. Abri uma conta pelo aplicativo. E uma coisa bizarra, assim, que é muito rápida, né? Que a gente... É importante a gente... Tipo, antigamente era... A gente lançou o doc, já foi uma coisa... Nossa, um doc, um TED. É assim. Lançou agora o tal do Pix. O Pix, que é na hora. Que é na hora, automático. 24 horas por dia. Aí, vamos lá. É o seguinte. Eu tenho serviços bancários. Está lá na lista. Serviços bancários. Mas quais são os serviços, cara? Quando foi feita a lei, é a cheque, é a boeto, é a cadastro. Aquela ficha de cadastro, você faz o empréstimo e por aí vai. Esses serviços bancários. Hoje eu abro a conta no meu aplicativo. Quais são os serviços bancários? E quando o cara não me cobra para me dar extrato para nada, não me cobra para fazer um TED, não me cobra o doc. Ele está prestando serviço, não está? Em tese, é o mesmo serviço de outra forma. Qual a base de cálculo dessas horas que ele não cobra? Verdade. Esse desconto é condicionado. Então, Carlos, esse negócio assim, a vida é simplesinho, mas quando bate... E outra coisa. Olha a jogada quando o cara consegue descobrir uma coisa que não está naquela lista, bicho. Sim. Um outro encontro, André. Eu até tenho um outro ponto que não está naquela lista, que não estava, não é? Era o serviço portuário, o de reboque. Houve uma longa discussão, que o reboque não estava lá. Quer ver outra? Provedor de internet. Sim. Quando surgiu, aí a pergunta, isso aí é o quê? Eu estou fazendo serviço de comunicação, central de comunicações, ou é um serviço prestado? E aí, você fala assim, nesse pé aí, eu fico no limbo. Ou seja, eu posso, na verdade, não pagar nada. Um dos dois. E também, nessa parte, puxando o gancho, tem serviços que não são serviços. Por exemplo, o contrato de franquia. Ele está na lista anexa, mas ele é um contrato. Onde é que está a prestação de serviços? Então, fica uma dúvida ali no meio, não é? Ali, a gente acaba tendo que recolher, apesar de não ser o serviço. Já discutiu isso. O fato gerador, o fato gerador da vida, o que que é? Onde está a prestação de serviços? Então, tipo, ela é muito falha. Ela merecia uma revisão. Pois é, André, qual é o histórico dessa decisão, hein? A pressa de discussão é aquele negócio. Desde a queda de 406, da questão dos serviços prestados. Mas esse caso específico do STF, ele, se eu não me engano, está desde 2013, lá para julgar, julgou agora. E a questão do banco, acho que o banco até fechou já o banco. O banco da discussão. Se não me engano, é o banco Sudameris. Posso estar falando errado, mas é um banco. Ah, o Sudameris foi comprado... O Sudameris foi comprado pelo Real... Não, a BN Iron Bank, Real... Eu não posso falar o nome do banco errado, então, assim, não vou... Acho que é mais... Mas é um banco que, em 2013, chegou no Supremo, e estávamos julgando. E o ponto, justamente, é esse. Quando fala serviços bancários, o que é serviços bancários, o que é e o que não é. Porque é justamente isso. Até a ficha cadastral que você cobra, o seguro que você vende, o estrado, o saldo, emissão de cheque, o que é serviço bancário. Esse que é o ponto. Dani, qual foi a decisão do STF? Pois é. O STF teve a relatura, a Rosa Weber, e seguiram a decisão, a maioria seguiu a decisão, da decisão da Rosa Weber, que é taxativa, sim, a lista, tudo que está ali tem que ser aplicado, exatamente como está ali, contudo, pode ser aplicada uma interpretação extensiva no que está escrito ali. Essa foi a decisão. Uai, quem é que aplica isso? Pois é. É exatamente isso que... É o fiscal da prefeitura que aplica? Isso é, isso não é? Aí, mais ou menos assim, se você acha que o teu... estão passando dessa interpretação extensiva, você tem que buscar o seu advogado e discutir lá se é ou se não é devido. É basicamente isso. É isso que ela falou ainda. Se precisar... Ela falou ainda isso. Se precisar, tem o poder judiciário para decidir isso para vocês. Aconteceu lá abusos. Ela fala isso. Carol, e foi unânime isso? Não. Ele não foi unânime. O placar foi 7 a 4. E a ministra relatora foi a Rosa Weber. e ela decidiu que ele é taxativo e extensivo. Só para confundir um pouquinho a nossa cabeça. Qual foi essa divergência, Dani? Então, temos duas divergências nesse caso, tá? Quando a Rosa Weber falou, ela falou que ele é taxativo e deve ser aplicada a interpretação extensiva a todos, a todos da lista. A primeira divergência é do ministro Gilmar Mendes, foi do ministro Gilmar Mendes, e o Celso de Mello e o Levan Dosa seguiram o Gilmar Mendes. A primeira divergência. Qual... O que eles disseram? Eles disseram que era taxativo, isso não se discute. Contudo, essa interpretação extensiva, ela só pode ser aplicada naquele ponto que a Carol comentou, onde a lista prevê congêneres, entre outros, onde a própria lista do serviço, o númerozinho lá, prevê uma extensão. Faz sentido, então. Peraí, estão colocando uma ordem nessa zorra, como o André fala. Porque a Rosa diz que é extensivo até naquilo que não diz que tem congêneres. Isso, é tudo. Não lembro aqui de um, mas um caso que não tenha. A divergência fala, peraí, né? Você está criando algo que não está na lei, não está na lista. Isso. A primeira divergência, que foi perdida, tá? Só para lembrar, foi perdida. A primeira divergência disse isso, Gilmar Mendes falou isso, Celso de Mello seguiu ele, Levan Dosa também, disse, ô, peraí, é taxativo, ok. Pode ter interpretação extensiva? Até pode. Na lista que prevê que pode ser extensivo. Só ali, por exemplo, serviços bancários, estou dando um exemplo, nem sei se está assim. Serviços bancários, esses congêneres, entre outros, tipo, prevendo que há uma extensão. Aí a gente vai discutir se o uso do app é um serviço, porque é oferecido pelo banco, que está na lista, que diz que é um congênero. Tá, beleza. Mas o que não tem congênero, ela enfiou tudo no mesmo saco. Ela enfiou tudo no mesmo saco e pode dar interpretação extensiva em tudo. E foi o voto vencedor, né? E a segunda divergência foi do nosso Marco Aurélio, nosso ministro Marco Aurélio. A segunda divergência... Ele coloca sempre para o consumidor, né? O contribuinte tem algumas vantagens com ele. É, o contribuinte. Só que é voto vencido, ele fala, eu sou voto vencido, então. É, ele sempre fala, eu sou voto vencido, mas não convencido. É, você vai ser boa. E o que diz a divergência, Dani? Então, para o ministro Marco Aurélio, o que ele fala? Ele fala que é taxativo. Mas é taxativo, taxativo, não tem interpretação. nem para os que prevê a interpretação. Nem para a lista que prevê. É taxativo, está ali. Se não está ali, muda a lei. É isso que ele fala. Você, Marco Aurélio, você, Marco Aurélio, que está nos vendo, um beijo para você que está assistindo a live. Obrigado, porque esse é o papel do legislativo. Vai lá e conserta o negócio. Não é possível criar. Obrigado você que está assistindo a live, Marco Aurélio. É assim que ele quer. E também perdeu? Perdeu também. Ele foi o único. Ele foi sozinho. André, e aí o que nos interessa? Quais os impactos dessa decisão no bolso do contribuinte, André? Legal, vamos lá. Assim, a questão que a gente ficou com alguns itens que tem o termo congêneres. É interessante que joga aqui para você entender. A gente tem, por exemplo, serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. Tem mais um também, assim, inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. Só que é interessante, Carlos, que ele bota, por exemplo, ele bota o serviço e congêneres no capo, como fosse o capo, que é o principal, e depois ele veio recando. Então, tem o 5. Serviço de medicina, tal e congêneres. Depois vem o 5, o 0, 1, 0, 2, 0, 3. O que eu entendo disso? Ele botou no cabeçalho, para não ficar um cabeçalho gigante prevendo tudo, ele botou aqui o e congêneres e depois ele foi dizendo quais são os serviços. O serviço não é o 5, é o 5, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Marco Aurélio está certo. Eu sou do time dele. Marco Aurélio está certo. É igual a TIP. A TIP, assim, ela bota a mão e vai dizendo. O que ela não quer dizer, ela fala, e outros. Na via de serviço, não tem outros. Não tem outros. Então, assim, deram uma interpretação agora que, sinceramente, eu fiquei com a questão do... É meio que nem a discussão do... O legislador... O legislador estava certo. Perfeito. O legislador... Melhor, a lei só não conseguiu acompanhar os novos serviços. Que é normal, né? Isso é normal. Que é normal. Talvez uma lei... Talvez não. Uma nova lei complementar ampliando a lista, eliminando, ajustando a lista com dois artigos e vide a lista e a atualização. E aí é o seguinte, é a questão de ter um legislativo mais ágil. Porque, como... Se você ampliar a lista com novos termos, é você criar fatos geradores novos para atributos. Então, você precisa ser por lei complementar. Essa é a questão. Tem que ser por lei complementar. Então, tem que ter duas casas votando, aquilo tudo. Não é uma simples e ordinaria que vai resolver. Mas, enfim, crie um comitê de revisão do ISS, todo ano acompanha, ver os novos serviços e ir para o apoio todo começo de ano uma nova lei complementar ampliando a lei complementar de serviço. A lista anexa. Para ficar certo, o caminho é esse e não ficar por lei. O que acontece hoje com a interpretação? A gente está sujeito, Carlos, aí enviou a velha o cara dizer que uma coisa é serviço e em vitória dizer que não é. Em Joinville e outra... Em Pernambuco. Em Pernambuco. E até ter ouvido um texto de alguns doutrinadores que usam um termo inerente, que eles justificaram e não voltam. Então, se eu volto e falo uma vez assim, ah, são atividades inerentes ao serviço. Aí você fala, pô, o que é inerente? Ficou muito amplo. Aí você tem que dizer caso a caso. Será que é inerente ao serviço bancário ou esse tipo de coisa? Será que é inerente ao serviço de medicina, o Estado... Por exemplo, será que é inerente ao serviço de uma clínica médica, o valet que eu coloco para pegar o carro da armadilha na porta? É? É? Não sei. Aí você vai ficar discutindo. Tem município que vai dizer que é, tem município que vai dizer que não. E como é que a Red pode ajudar as empresas que estão vendo e nos assistindo aí a entender, a simplificar e a ser salva nessa selva louca? Pois é. A gente consegue fazer uma análise dos serviços prestados pelos nossos clientes, né? A gente consegue fazer essa análise, a gente faz toda uma apuração de quais são os serviços prestados, qual é, onde está na lista, se tem essa discussão ou não no caso dele, analisar o imposto dele, o quanto que é pago, o tamanho do, da otimização que seria se não está na lista ou se está na lista. Então, a gente conseguiria fazer esse levantamento para o nosso cliente, entendeu? E a partir daí, verificar possíveis otimizações do que ele paga, quais os riscos e por aí vai, né? O governador SS, para poder fundamentar, eu falei que a gente ia entender o entendimento do município, na verdade, pensando na coisa preventiva, né? Então, ver como o governo está tributando, olhar o entendimento, do município para aquela cobrança, olhar o entendimento do tribunal estadual sobre aquele item, se já tem discussão ou não, para dar um entendimento mais assertivo. Se por acaso não tiver discussão ainda na faculdade nova, está cribotendo, como quando surgiu o provador de internet. É a novidade, ninguém sabia o que fazer. Aí você vai para uma agilhação encaixando e vê um parecer para fundamentar a atenção do cliente, geralmente é assim que trabalha. Segurança do que ele está fazendo, né? Com certeza. não vai no chão. Se tiver dúvida, é um mediático judicial, provocar o judiciário. Pois é, você que está nos vendo e ouvindo, ficou aqui até agora, a gente aqui tem consultores, tributaristas, advogados. Então, você não vai só para a justiça. Às vezes, como a gente já falou em outros conteúdos, a solução é administrativa. Às vezes, a solução está dentro da sua casa, você está fazendo a coisa errada. E o que a Reds faz, nesse nosso bate-papo aqui, semanal, é te dizer como ajustar a casa. E se você precisar de apoio, André, Dani, Carol, vão poder te ajudar. Em algum canto aqui dessa tela, tem um link para você contatar. Ficou uma dúvida? Quer saber mais sobre isso? Escreve, escreve que eles vão responder. São os nossos parceiros semanais para descomplicar o tributo. E aqui, eu faço o papel de colocá-lo, às vezes, uma batata quente na mão deles, porque o negócio é complexo. E hoje, eu estou discutindo sobre taxatividade. Essa palavra não entra na minha cabeça. Se não entra na cabeça, imagina na sua, empresário, empreendedor, que quer saber o seguinte, pago o ISS ou não desse negócio? É isso. E se alguém está dizendo para você que você tem que pagar, e se você não tivesse que pagar, quanto dinheiro você jogou fora? Ou se, na verdade, você deveria pagar e não está pagando. Você tem um furo. se precisar de apoio, conversar com uma, esse triunvirato aqui, acesse o link que está em algum canto da tela aqui, chama a gente que em algum momento, que rapidinho a gente vai entrar em contato. Dani, obrigado pela gentileza, tá? Um beijo. Carol, toda semana, aqui, você, Dani e André, a brilhanta, né André, essa é a palavra correta, né? A brilhanta. A brilhanta. Obrigado, tá? Até mais. André, mais uma vez, obrigado pela parceria. Um abraço, Carlos. Você que ficou aqui até agora, se não está inscrito no canal, se inscreva. Se estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast. Se esse conteúdo fez diferença para você, compartilhe com alguém, deixe seu like, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. Mais um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.